Hoje é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padrinho do Brasil, e o dia da criança. Eu tenho aqui o Bruno Felipe, faz muitos anos, são os dois filhos que eu tenho. E agora eu tenho três netos, a Laura, que é essa gata bonita, o Vitor, e o Jorge Luiz, que eu chamo carinhosamente de Jorjão, até para fazer o contraponto com o meu nome, Jorjinho. Eu sou um vô feliz e um pai muito feliz por ter tido dois filhos, isso só me dá orgulho. Eu trabalho muito, todo santo dia, para melhorar a vida dos catarinenses, e de forma muito especial das crianças, as crianças que a gente não pode errar. A única obra que a gente não pode errar é a educação. Por isso que eu me preocupo muito com a reorganização da educação, a melhoria da educação. Recebo o meu abraço, como pai, como vô, todas as crianças catarinenses que nos orgulham. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida e feliz dia das crianças.